Olá pessoal, vou mostrar pra vocês que é essa Yamaha Phaser 150, ano 2015, na versão SED, que é a versão mais completa que saiu. Essa é uma cor bem específica, raro de ver e muito bonita por sinal, combinou com a moto. Essa versão mais completinha vem com essas alças de alumínio, ela vem com acabamento melhor, vem com cavalete, já vem com essas molas, o Elos vermelho, já vem originais de fábrica, a moto está muito conservada, acabou de chegar da revisão, trocamos o pneu traseiro, moto bem novinha, relação nova, manual, chave reserva, essa moto é bem completinha, já vem com painel digital, indicador de marchas, olha que bonito o painel dela. Um painel bem completo, com conta giros, indicador de marcha, combustível, quilometragem parcial, olha, 47 mil quilômetros hoje, vamos dar uma partida nela aqui. Ela já é um motor 150 Blue Flex, o motor que desenvolve bem, é bem econômico, muito confiável, bem durável, uma moto difícil de manutenção, rodas de liga leve, com pneus sem câmeras, show de bola, olha, está falando da direita também no farol, linda a moto, está impecável, a moto está muito bem conservada. Financie o parcelo no cartão até 36, dependendo do seu cartão, pegue o seu moto, maior barulho na troca, o carro também, vem para cá. Jesper Motors trabalha com carros e motos de vários modelos e marcas, estamos na Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Jesper Motors é qualidade com confiança.